Representantes do governo e do movimento dos caminhoneiros se reuniram nesta quinta-feira. A repórter Priscila Machado tem os detalhes desse encontro. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aline. Um dos principais pontos que foram discutidos nessa reunião foi a definição de um preço que deve ser cobrado para o serviço de frete. O governo disse que vai analisar a constitucionalidade da proposta feita pelos caminhoneiros. Uma nova reunião será realizada no dia 22 de abril. Na reunião de hoje, aqui na ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, participaram o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, e também o ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues. A criação da tabela é um dos debates feitos entre governo e caminhoneiros para melhorar as condições de trabalho da categoria. Em março, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a nova lei dos caminhoneiros. Um dos pontos de maior destaque dessa lei é a regra de pedágio gratuito por eixo suspenso para caminhões vazios. Aline. Obrigada, Priscila Machado, pelas informações ao vivo.